Fazer uma cobertura de telha brasilite para você parece ser impossível? Hoje eu quero mostrar nesse vídeo para você que não é. Se você já sabe, você vai se aperfeiçoar. E se você ainda nunca fez, com as dicas de hoje, você vai conseguir fazer. Eu sou Josias Rodrigues, embaixador aqui do canal Obre é Compromisso. Espero que você já se inscreva neste canal, deixa o seu like e comente de onde você está assistindo este vídeo. Bora para o vídeo? Você vai aprender hoje alguns pontos importantes na cobertura de telhas brasilite. Primeiro, estrutura. Como fazer a estrutura de forma correta? Quais as principais partes de uma estrutura, de uma cobertura? Se ela pode ser de madeira ou de metal? Você vai aprender também o ponto de inclinação. E hoje quero ensinar para você, no final deste vídeo, uma regrinha importante na cobertura de telha brasilite. A regrinha 10, 20 e 30. Então assista o vídeo até o final para você não perder essa dica. Porque essa dica muitas pessoas não sabem. Além da inclinação, como carregar a telha de forma correta para que você não danifique a peça. E o outro ponto fundamental é a colocação das telhas e a forma de fazer a fixação correta. E como você deve proceder para andar sobre as telhas brasilite. Tudo isso você vai aprender nesse vídeo. Então vamos lá. O primeiro ponto importante de uma estrutura é saber para onde a água vai cair. Nesse caso, nós temos aqui uma cobertura que a água vai cair para esse lado. Então eu preciso encontrar a distância dessa parede para essa outra parede. Que é o início da cobertura ao fim da cobertura. Encontrando o início, eu posso trabalhar a distância de uma estrutura principal, que é essa aqui que já está colocada. Que é uma vigota de uma madeira dura. Essa vigota tem 15 centímetros de altura. A partir do momento que eu encontro a distância entre elas, no máximo ela pode atingir 2 metros. Porque eu estou usando a estrutura secundária aqui, de 11 centímetros de altura, que é a vigota. Então eu divido em três partes iguais. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Aqui, de parede a eixo de vigota, deu 1,76 metros. Para essa, mais 1,76 metros e até lá 1,76 metros. Então eu tenho duas vigotas principais. Na estrutura de uma cobertura, essas são chamadas de meia-tesoura. Porque aqui é uma meia-água. Então essas duas meias-tesouras, elas devem ser uma estrutura mais reforçada. Então eu estou usando uma vigota de 11 centímetros. Porque essas duas aqui, e mais a parede, recebe o peso da cobertura. Lembrando que a cobertura de fibra ou cimento, de telhas Brasilite, é uma das coberturas mais fáceis de fazer, mais rápido, mais leve e com menos custo de estrutura. Josias, qual é a segunda estrutura que vai aqui? São as terças, nós chamamos de estrutura secundária, aonde vai receber as telhas, que são os apoios da telha e a fixação. E vamos mostrar para você. Beleza? Então acompanhe o vídeo até o final. Já comenta de onde você está assistindo esse vídeo. E se você perguntar o que aconteceu aqui no nariz do gatão aqui, saiba que aqui estou fazendo um procedimento estético. E nesse momento sou obrigado a usar isso aqui. Então nada grave, tudo bem comigo? E bora para o vídeo mais aí, continua assistindo. Pronto pessoal, a estrutura já está no lugar. Então as duas principais estruturas de uma cobertura, nós chamamos de meia tesoura, que são essas vigotas de 15 centímetros de altura. E as três secundárias, nós chamamos de terça. Aqui nós temos um vão de 2 metros e 20. Esse vão de 2 metros e 20, nós deixamos 30 para a calha, para coletarmos um dois bocal, que um se extravasar, ou seja, se entupter em um outro. E aí nós deixamos 20 aqui da parede, para que tenha um rufo aqui, não pegar em cima do parafuso. E é importante na telha Brasilite ter a terça de apoio, que é a estrutura de apoio. Por quê? Só em chuva a telha tem tendência de fazer isso. Outra coisa também, questão de segurança. Por que muitos acidentes acontecem, pessoas andando sobre telhados. Às vezes, porque o telhado foi muito mal dimensionado e falta apoio. Nesse caso, nós temos 3 apoios. Então, essa é a estrutura, já está no local. Agora, basta simplesmente chumbar essa estrutura na parede. Como essa estrutura está dentro de um caixote, que nós chamamos de telhado caixote, então não há necessidade de colocar os ferros segurando essa madeira, porque o vento não entra para levar. Se é aparente, está aberto, então tem que fazer outros reforços. Agora eu quero falar para você sobre a inclinação 10, 20 e 30. Josias, por que usar a inclinação 10, 20 e 30? A inclinação, ela vem no carimbo da telha Brasilite. Se você pegar o carimbo da telha na borda, vai falar sobre a inclinação 10, 20 e 30, porque nós temos 3 espessuras de telha. A telha 6 milímetro, você vai trabalhar com a inclinação de 10%. A telha 5 milímetro, você vai trabalhar com a inclinação de 20%. E a telha 4 milímetro, você vai trabalhar com a inclinação de 30%. Por que às vezes o telhado, alguém diz assim, chove dentro? Por causa da inclinação. Você precisa ter a inclinação correta. No de 6 milímetro, 10, no de 5, 20 e no de 4, você vai colocar 30% de inclinação. Mas não sai do vídeo não, porque agora o próximo passo é colocar as telhas nessa estrutura. E aí eu vou mostrar para você algo que as pessoas fazem de forma errada. E eu quero nesse momento apresentar a forma correta de fazer. Para que você se aperfeiçoe e para que quando você for fazer, você faça da forma correta. Então, comente mais uma vez aí, se você ainda não comentou, de onde você está assistindo esse vídeo espetacular sobre essa cobertura Brasilite. Mostra para a gente que você está ligado aqui no canal Obre Compromisso. E se você tiver alguma pergunta, pergunta também, Josias. Por que isso? Por que aquilo? Como é que eu devo fazer? Então, daqui a pouquinho, vamos colocar as telhas aqui e vamos mostrar a fixação e vamos mostrar o telhado pronto. Tem a calha também, mas isso aí pertence ao pessoal das calhas. Eles vão vir aqui, vão colocar a calha e nós vamos fazer a cobertura e deixar bonitinho. Depois tem reboco, tem contrarrufo e acabamento. Mas o objetivo é fazer o telhado, é o que nós estávamos fazendo. Até porque o canal Obre Compromisso tem um compromisso de ensinar a você da forma correta como executar o serviço. Para que você seja um profissional cada vez melhor! Beleza, pessoal? Chegou o momento da gente levar a telha para fazer a colocação lá na estrutura. Josias, como que a telha deve ser pega? A telha tem que ser pega dessa forma aqui, pessoal. Segunda onda, primeira, segunda onda e vem nessa onda aqui. Se você pegar aqui, ela já está ao meio. Então, ela tem que ser pega assim ou pega aqui. Então, sempre dessa forma aqui. Então, essa é a forma de você trabalhar com ela da forma correta, para que você não tenha problema dela fazer esse fechamento aqui e acabar trincando no meio. Se a pessoa pegar aqui, olha o tanto que ela vai trincar. Então, ela é aqui e aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta onda. Segunda e quarta onda é o lugar que pega corretamente na telha. E aí, esse lado aqui é o lado que vai ficar para baixo. E aqui, como eu disse para vocês, no carimbo, todas as telhas, ela vem a inclinação correta, ok? A validade. Então, tudo vem a espessura. Então, vamos colocar as telhas lá? E o próximo passo agora é mostrar para você a sobreposição da telha e também como fazer a fixação das telhas. Ó, foi colocada a calha com dois bocals, um bocal aqui e um outro bocal lá, para evitar o problema de transbordamento. Se houver um entupimento de um, sai pelo outro. E agora nós vamos começar a colocar as telhas, porque a estrutura está pronta. Essa aqui é a de baixo. Esse aqui é o remonte, ó. Nós vamos fazer a sobreposição. Ó, fez a sobreposição, a gente acerta aqui, ó. Ó, acertou, já era. Tá vendo? Nós vamos colocar todas as outras lá. Depois a gente vai pôr a tábua para vir fixando essas telhas. Não ande sobre as telhas sem tábua. É um risco muito grande de você sofrer um acidente. Evite acidente, coloque a tábua, caminhe sobre cima, faça a fixação. Você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter problema, beleza? Chegamos a hora de fazer a fixação. Estamos usando uma broca de um quarto e o parafuso de fixação é esse aqui, ó. Ele tem o anel de vedação, a ruela e a porca. Vamos lá. Vamos começar aqui primeiro, ó. Não bata com o martelo ou o parafuso aqui para fazer o furo. Comece a fazer o furo com a própria broca. Ó. Aí, ó. Beleza. Aí eu venho. A gente vai colocar o parafuso. A chavinha 10, pessoal. Para fazer o aperto com essa chavinha aqui, ó. Aí nós vamos fazer outro furo aqui já, ó. Aonde é remontada a telha, ó. Então aqui, ó. O remonte da telha aqui. Então o furo é aqui, ó. Outra coisa. Tábua. Ando por cima da tábua. Aí, ó. Vem. Deixa eu pegar aqui um... Esse aqui. A mesma coisa. Sempre onde há o remonte, é onde a gente coloca o parafuso de fixação. E aí a gente vai fazer nas três terças. São primeira, segunda, terceira. E nós vamos fazer em todas elas. Desse jeito. Intercalando. Na primeira, no remonte. Depois no remonte. E assim, sucessivamente. Bom, pessoal. Vou correr finalizar isso aqui. Porque a chuva começou a chover. O que resta agora é fazer o aperto. Chegou na borrachinha aqui, encostou assim, ó. Encostou assim, já para. Tá bom? É que agora começou a chover. O maquinário nosso tá aí na chuva. E a gente precisa proteger o maquinário. Precisa proteger a gente também. Então, esse é o sistema de cobertura de telhas Brasilite. Nada mais, nada menos do que isso. Os parafusos, fixação, inclinação, como pegar na telha, estrutura. Agora, depois, é o reboco e vai os rufos. Outra rufo. Aqui já tem a calha. Bom, gostaram desse vídeo? Então, comenta aqui embaixo. Eu dei a regra pra você 10, 20, 30. Quando a telha for 6mm, você faz com 10% de inclinação. Quando for 5mm, você faz com 20. Quando for 4mm, você faz com 30% de inclinação. Lembrando que você tem que ter sempre os apoios. Não coloque um aqui e um lá. Sempre coloque todos os apoios. Ok? Comenta embaixo de onde você assistiu esse vídeo. Se você não é inscrito no canal Obra Compromisso, já se inscreva nesse canal que eu estou correndo porque está chovendo. E deixa o like. E eu espero você até o próximo vídeo. Um abraço, amigo Josias Rodrigues. O JR Construção. E até lá. Fui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL